Boa, meus amigos! Tem uma coisa aqui maluca, maluquete, surpreendente, o cara foi louco demais. Eu acho que o resultado é muito bom. Um celular que eu paguei 600 reais. Ele tem uma tela de 6.95, praticamente 7. Tela de alguns celulares flagships bem legais. Ele tem 8.200 de bateria. Bateria custa também, custa um certo dinheiro. Ele tem 256 de armazenamento, 256 gigabytes. Ele é um celular legal. A gente aqui não faz teste de câmera tudo, porque nós só somos assim... A gente só brinca de fazer vídeo, digamos, das configurações comerciais, assim tudo, né? Mas eu saí pra fazer um videozinho bem rápido com a câmera traseira dele, porque eu achava que devia ser boa. Eu gostei. Vocês vão ver comigo. Esse celular, tão desequilibrado, porque ele tem 4 giga de RAM, que é pouco. Ele tem um processador octa-core, é o P22 da MediaTek. Ele era pra ter sido lançado com o P60, foi a primeira propaganda que apareceu dele. Aí eles reduziram um pouco pra P22, é uma edição pequena. Nenhum dos dois é um super processador hoje em dia. Mas o que eu acho desse celular é assim. Não é pra jogos, claro, joguinhos leves, claro. Mas ele é pra quem usa muito conteúdo. Vamos tirar já esse capim aqui. Pra quem armazena muito conteúdo. Claro que a gente abriu o celular hoje, já testei alguma coisa e tal, né? E, então assim, se o cara gosta ou trabalha com vídeo o dia inteiro, sei lá, filma casamento, festas e tal. Ou então fica com o celular na moto ou no carro ligado direto pra ver o que pega, o que não pega. Enfim, a câmera é legal, eu gostei. Vocês vão ver um pequeno vídeo dele. Pessoal, testando a câmera dele pra vídeo. Foco. Aqui é uma galeria. Equalizou a escada rapidinho. Agora vamos ver as lojas. O teto. Tô gostando da câmera, hein? Tô gostando da câmera. Tô reflexo. Agora vamos ver umas árvores que tem lá longe. Pegou, hein? Pegou. Gostei, gostei. Gostei, gostei, gostei. Valeu. Gostei. Gostei, gostei. Armazena sem problema, 256. Gostei. que permite um aumento da memória RAM, é aquela memória, é e não é RAM, mas ela ajuda a RAM a trabalhar mais rápido um pouco nem sei se vai precisar, vou virar o celular agora para vocês verem, não é a maior beleza do mundo eu acho que ele é assim, ele fez um sistema que vai durar, esse tipo de desenho vai durar mais tempo do que os desenhos que acompanham, digamos, os iPhones, etc então essa cor aqui que chegou para mim, eu comprei outras cores também, é um roxinho ele parece até que está com alguma coisa em cima, mas ele já está liso, ele mesmo, ele tem esse desenho diferente então é muito louco, muito louco mesmo, esse alguém, tem muitos grupos de WhatsApp também, né caras vive nos grupos, WhatsApp, Instagram, direto, 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 também é uma possibilidade, né, muito armazenamento e tá aí, Fiji, Fiji, começou faz uns 3 anos, enfim, no começo é mais difícil foi lançando, 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 eu já comprei vários celulares da Fiji, praticamente todos e tive alguns probleminhas, mas foi bom também, não foi só ruim não mas este aqui, ele é muito superior a todos os outros, que eu já tive ele tem, não sei se vocês vão ver, tem a gavetinha para dois chips de operadora ele pega todas as bandas, e mais um cartão de memória vem com essa capa, até que é boa, ela está, olha, ela é reforçada aqui e ela é grossinha, então, nesse ponto também, aí mais uma película aqui mais nada, o carregador de 18 watts, bom, para uma bateria de 8200, 18 watts é quase nada eu tenho certeza que se vocês tiverem um carregador um pouco mais forte ele vai funcionar para carregar mais rápido também tipo C, claro olha, eu não tenho que falar mais da minha parte é um celular, assim, totalmente desequilibrado mas não é desequilibrado de verdade, porque cada um faz o produto que ele está pensando em fazer para o mercado que ele quer atingir então, esse celular tem muita bateria, muito armazenamento, uma tela muito grande e é isso, para quem precisa disso, está aqui, o resto só acompanha então, vocês vão ver o videozinho também, que eu deixei ele equaliza rápido a luminosidade dos objetos eu gostei muito, gostei muito não consegui saber aqui a câmera frontal é de 8 a traseira principal é de 24 que é a que vale aí tem macro de 5 5 ou 2, mas acho que é 5 e de profundidade que é 2 é, macro é 5, profundidade 2 e é isso duplo LED e vamos que vamos, olha, por 600 reais, provavelmente vai subir um pouco que seja 700 reais, 750 olha, vale muito a pena ele é pesadinho, por causa da bateria mas você pega um produto na mão você não pega uma coisa frágil, que parece que vai quebrar na tua mão é um produto bem feito mesmo bom, eu não tenho nada a ver com a Fiji, tá? só para, estou elogiando, porque eu gostei não porque eles me mandaram, que nem mandaram e eles nem sabem que estou fazendo esse vídeo então, galera está aí, uma coisa muito diferente gostei eu gostei acho que vale a pena para um certo público ou bastante público até tá? tchau, tudo de bom para todo mundo que está vendo aí até agora o vídeo tchau